Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar se às vezes eu tenho mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido Bleach das coisas da sériezinha, né, cara? Com certeza, cara. Vamos lá pra mais um aí, ver a luta do Kenpac. Salutona. Galera, ainda a gente dá like pro Fortaleza, se você não esquece de se inscrever, ativar o sininho do canal, o meu canal é muito, muito importante. E também, é claro, se você puder, se torna um membro que vai ser muito, tudo bacana. E exclusivo, né, cara? Com certeza, é só dar uma olhada aí. É muito show. Mais de 300 vídeos exclusivos pros membros. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada vale muito a pena. Pessoal que já é membro, muito obrigado, como sempre. Agradecer ao Gabriel, ao Zeke, muito obrigado. Agradecimento mais que especial ficar aí pro HBM. Valeu pela força insana aí no canal. E vamos lá, cara? Exato, mano. Foi muito, muito obrigado. Muito obrigado. Esse apoio incrível. Incrível, meu senhor, pra gente ver. Acho que temos que agradecer. Agradecer, mano, aí aos Brabos, as Verás Lendas, Gabriel e Zeke. E também, claro, a Lenda Zerick. Muito, muito obrigado mesmo, gente. E, cara, agora sem mais delongas, mano. Bora lá? Bora. Tomando uma chinesinha, let's go. Vamos lá, mano. Um, dois, três. Vai. Pera aí, vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vai, pode contar. Tá. Um, dois, três. Vai. Nossa, o barulhinho dos ossos como o Ranjin, né? Ó. E quem bate tem uma abraçada, né? De furo, quem bate. Tem. E ele ri, né? Ó, louco. Ele não precisa disso, né, velho? Olha, ele faz mais, mano. Não precisa disso, né, mano? Pra que tudo isso, velho? Tipo, ele entrou na forma 2 e a transformação dele já, tá ligado? Pô. É tipo o boss Dark Souls, tá ligado? Tu acha que tá matando. Tá ligado? Não pode atrapalhar o homem, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ele vai tá rindo, cara. Vai tá rindo. Não tem jeito. Ai, conheço ele. Olha lá. Olha lá. Cara, tá tudo certo com o teu OBS, né? Cara, óbvio, né, mano? E com o teu. É, o meu também. Esse maluco deve tá falando... Quem é esse cara, velho? Esse não, ele tá falando que esse cara é um monstro, velho. Tipo, mano... Tá com um buraco no estômago. Eu evoquei um milhão de braço, ele não... Ele não tá nem aí. Mano, o Kenpah é tipo aquele editador de boxe, mano. Quanto mais apanha, mais forte fica, tá ligado? Ó. Lembrou também da Mane, do Akam e Gakil. Quanto pior situação, mais forte ela fica. Cara, e essa orquestrinha aí de fundo, hein? Nossa, muito boa, né? Ah, pedra. Ah, não. Ah, jogou um... Pedra no Kenpah. Jogou um pilar no Kenpah. Já tá brincando. É, cara, isso é brincadeira de criança, né? Mas o ataque é bem coordenado. Eu sabia que ele ia quebrar a pedra, ele veio por... De trás da pedra, né? Foi. Cara, isso o Kenpah nem tem a segunda fase da espada, né, cara? É, então... Cara, ele entra na mente do inimigo, mano. Porque ele tá rindo sempre, tá ligado? O inimigo, mano, não entende, velho. Sim. Olha lá. Ele começa a comer a mente do cara, velho. Oh. Ah, mais uma. Pegou. Ó, quem parte, né, vida? O cara é intancável, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Energia dele subindo. Cada vez vai aumentando mais, olha. E a caveira, assim, ah... Olha o caveirão lá. Fala a mim que a caveira tá... Ah, pegou, mano. O pescoço, né? Olha só. Tá puxando ele também. É. É. Olha o tamanho do braço aqui embaixo, cara. É bizarro aqui embaixo, né? Uhum. Sério, tô entrando contra o brabão lá, velho. Ah. É suando, tá? Ah. Tá. 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 É meio óbvio, né? Só que você sabe que ele luta com uma mão só, né? Você tá dizendo que ele vai começar a lutar com duas agora? É? Sim, ele luta com uma mão só. Ele nunca usou as mãos com a espada, pelo menos. Ele agarra e tal, com a outra mão, mas não com as duas mãos. Presta atenção, hein? Presta, mano. Ele sempre bate assim. Eu nem repararia. Ele ficou com uma mão só. Vé, é bom, né? Vé, você manda um... Ó lá. Vai ele meter a segunda mão de apoio, mano. E vai dar de baixo... Mano, de baixo pra cima é cruel, tá? De cima pra baixo. É. Foi o contrário. Cara, mas você sabe quem já teria vencido essa luta sem... Ah, sem muito o que você tá falando, velho. Os membros do canal, né, mano? Com certeza. É que, do que mais 100 vídeos já prontos, tudo quanto antecipado, em exclusivos, não tem nem como, né, velho? Sem falar do Bleach muito antecipado pra quem é membro, né? Uhum. Pá. Ó a levantada. Mano, é... Essa poeira pra quem tem problema no pulmão, né, velho? Nossa. Nossa, que nos índios. Ó o chifrinho. Cortou, olhou o chifre. Foi. Tem que fazer que nem o Little Rookie, mano, o Bell. Pega o chifre e faz uma adaga. Ah. Aí é bom. A adaga era bem forte. É, mas ficou legal. Só que ele já rilou, pelo visto aí, ó. Ah. Cara, ele é de maníaco, velho. É muito bom. Eles dão um frame do rosto dele. Só pra ele mandar um sorriso, maluco. É. 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 Olha isso. Galpo de misericórdia. Aham. Olha o sangue, ó. Eu achei que ele já tinha rilado, você acredita. Não. É. Quando você falou, eu também falei porque não tem a sangue, né, mas não. Tá aí. É. Agora mostrou. Foi naquele frame, mano. Tá. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Aí pronto, acabou a alma. Aí acabou a mente dele. Ele perdeu uma mão nessa, viu? Tá com quatro agora de volta. Uma? Acho que foi várias ali, viu? Não. Tá com duas segurando, aí tem uma no ombro. E a outra tá toda. Do outro lado era pra ter mais uma mão, pelo menos aí, né? Ah, deve ter ido também. Ah, não. Tá lá as quatro, padrão. Uma tá segurando ferimento, a outra tá toda. Ah. Não, tá... É, também é uma... Tem hora que eles não desenham todas as mãos. Pra camisar. Ele é maluco. Ah. No louco, rebelião, né? Motinho? Ah. Ah, não. Ele tá falando entre esse mundo aí. E aí foi por lá ou foi por você? É, foi por ele mesmo. Claro, né? Só que... E aí, ó, ele dando a risada maníaca, né? É. 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 Os chinegames agradecem, tá? Apesar que as escolas que estão aí, estão mais de boa, né, mano? Eles não estão indo pra terra, zará. Caramba. Esse colacho já saiu vazado, cê viu? Não foi. Já foi, vem, cê limãozinho. Ah, mano, não tem como. Cê ir contra o que empate, velho? É maluquíssimo, velho. Cê já considera o que empate o vencedor. O cara aqui tem que se provar, mano. É, maluco. É. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Se o empate não ganhar, cê ficaria surpreso, tá ligado? Ah. Ah. Olha como o cara é mal agradecido. Neriel. Ele, como ele agradeceu, mano, atacando ela pelas costas. Eu não lembro quem que foi a, quem que era a membra que falou, que achava que o, que esse maninho aí, eu esqueci o nome dele, tinha uma, tinha uma certa paixão aí por anel, porque não é possível que ele era tão, tão assim, um secadão nela, tá ligado? Mas eu, eu discordo, não é possível, né? Esse cara é muito pilantra. É muito do otário esse maluco aí. Pode ser, né, às vezes. É, vindo de um cara dessas. É. Nunca se sabe, né, mano? Então. Mas é aquela paixão que eu te falei, mano, na honra do guerreiro, né, mano? O cara pega e fala assim, vou te deixar aí, porque tu é, pra tu viver em uma batalha aqui, tipo, você, tem um peso, tá ligado? Porque você tá indo pra vinagrar o cara. Teu objetivo é vinagrar o cara. Aí o cara vence, não te vinagra? Tu sente, mano, puta, eu ia vinagrar o cara e o cara me vencendo me vinagrou. Tá ligado? Aham. É, eu acho isso bom, né? É, mas cada um é cada um. Ah, já era. Ela nem foi com as duas mãos dessa vez, você viu, né? É, não precisou dessa vez, né? É, precisa daquela que tava full power, né? Nossa, foi isso voando. Aí, já foi. E a lâmina entrando. Ah, cara. Em algum momento você chegou a duvidar do que é empate. É, acreditado, né? Mexeu com o que é empate pra ficar vinagrado, mano. Tá. Acho que só os caras do top 3 das espadas teriam alguma chance contra o que é empate. Porque eles sendo top 5... É, não deu muito certo, né, mano? Não rolou, viu, velho? Mano, e isso que, tipo assim, o que é empate tá longe, tá na verdadeira poder... No auge do poder dele, mano. Ele não tem o level 2 da espada, ele não tem a Bankai. Não. Não sei nem se é uma pessoa possível, né? Se quem parte... Será que você acha que se é uma parte liberar a Bankai, mano? Ele quebrou o anime, tá ligado? Sim. Ele se deu na última... Na última tocada de olhar, né, mano? Ah. Noitra. E agora ele morreu, 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 morrido, né? Porque... Acho que sim. Caiu de joelhos... E acabou. E é isso, mais um episódio quentíssimo, né, velho? Muito bom as notas do... Do que empate, né? É, cara, não tem jeito, não tem jeito. O homem é quente demais. Mas é isso, rapaziada. Quer que você me tenha chingido de coração? Então, é o que você quer que você senta? Não. Então, galera, muito, muito obrigado, de coração. E valeu. Falou. Falou. Aqui fica um agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela força insana, o estouro. E é brabo demais. Valeu, né, cara? Exato, mano. Como foi muito bem dito, galera. Como foi muito bem dito. Muito obrigado mesmo, de coração, cara, por dar esse apoio incrível. Por o ajudamento do cara de pé. E, cara, ó... Só agradecemos mesmo, de coração, ó... O brabo. E é isso, né, mano? É isso, cara. Falou. Falou.